Bora! Bora! Bota a mão na cabeça! Vai! Vira de costas! Vira de costas! Vira de costas! Boa de casa! Dezoito! Tudo bem senhora? Sabe que ligou a gente? Vira de costas de águia! O creme passa mal! Onde está o marido? A senhora? Está lá dentro! É que eu tenho que pegar alguma coisa para sair para ir embora, ele não quer deixar! Ele jogou no carro! Ele tem uma pingada aí! Ele quer dar uma de cristão, machão! Ele está onde? Aqui? Pois é! Está aberto? Ele não quer deixar a senhora entrar aí! É! 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 Só ele! Chave da cidade! Ele tem arma longa mesmo? É uma pingada! Está aí dentro? Está! Oi? Chave! Cadê a chave! Manda o álcool! Vamos! Bora! Bora! Polícia! Bora! Abra a porta! Bora! Cuidado porque senão ele atira daí! Bota a mão na cabeça! Vai! Vira de costas! Vira de costas! Vira de costas! Larga o celular! Desliga o celular! Desliga o celular! Vira de costas! Bora trocar ideia na mãe! Vai! Vira de costas! Vira de costas! Vira de costas! Vira de costas! Vai! Bota a mão na cabeça! Vai! Vai! Bota a mão na cabeça! Vai! Vira de costas! Segura! 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 Segura irmão! Na moral! Na moral! Na moral! Deixa eu vestir uma cueca pelo menos! Eu estava banhando! Estava no chuveiro! Então bora lá! Pega uma roupa aí! Cadê a cueca? No lado aí! Do guarda-roupa! Cadê a cueca? Aqui ó! Vou errar! Essa mulher não é minha mulher não! Ela estava aqui em casa e ela me zoou a noite todinha! Por isso que... Tu sabe a cadeia de Maria da Penha? Não! Eu não andei a agredir ela! É de 20 a 40 anos! Tá ligado né? Vai! Você viu ali o que que ela fez no meu carro! Ela me encheu o saco do carro no anjo! Veste logo! Anjo pra ela! Nem agredi ela! Nem pisquei nela! Ela nem... Tá perto de mim! Tu tá todo arranhado doido! Esse aqui foi um outro acidente que aconteceu ali! Meu irmão tá esfaqueado! Quer ver? A gente descendo... A gente pegou e foi agredido por uma facada! Essa espingada que você tem é só essa? Só essa! Você sabe que nós vamos revistar a casa toda e vamos achar né? Pode arrochar! Não tem não! É só essa? Ela é modificada ou não? É! Tem um documento também! Ela é modificada eu falo! Não é não! É chuminho! Chuminho! Tá! Chega aqui! Eu vou te pegar o documento! Não precisa não! Já! É mas eu tenho um documento! Tá moço! Sem problema não! A gente vai e não é por causa da espingada! Como é que tu não... Ah! Não é por causa da discussão com a sua esposa! Não! Eu não discuti com ela não! Ela não é minha esposa! Então tá bom! Mas a gente vai... Ela não é minha esposa! Eu exclusivo! Tá! Tudo bem! Tá bom! Fica tranquilo! Ninguém tá fazendo justiça em relação a você! Vamos lá! Chega aí! É! Pois é! Só que eu tô com minha filha, meu neto e meu genro lá! Vocês arrebentaram o portão velho! Sim! Mas tu tá em flagrante de delito doido! Em flagrante de quem? Ela tava lá! Ela criou as coisas dela! Tá tudo lá! Não! Maria da Penha! Maria da Penha é agressão! Ela tá lá! Quem tava me agredindo é ela! Quem pode negociar alguma coisa pro Maria da Penha sou eu! Dentro da minha residência! Por conta dela invadindo meu espaço! Tem nada! Podem revistar tudo aqui! Pô! Nós estamos sendo cordial demais! Não! Não tem jeito não! Nós estamos sendo muito cordial! Que gosta de querer ganhar coisa em cima! Isso aqui ó! É a faca que a gente foi atrás do cara aqui! Ó! Me acertou aqui e acertou aqui! Meu irmão tá lá no hospital! Tô desfaqueado! Uhum! Fui pedir um auxílio pra ela! Ela me traiu! Foi pelas costas! Aí ó! A filha dela ligando aqui! Não! É o meu pai! Vamos lá irmão! Deixa aí! Onde tá essa faca aqui irmão? Oi? Onde tá a faca? Onde tá a faca? Onde tá a faca? Ele foi pro hospital! Ele levou a faca? É! Por causa que ele foi esfaqueado e foi atrás! Eu fui atrás dele pra socorrer! E deu isso aí! Tá! Foi tudo isso aí? A golinha! Eu ia tomar um banho e lanchar! Paguei um lanche pra ela! O que que ela fez lá? E tem mensagem ali e tudo mais! Ela pegou e foi tacar no carro! Tá! Bora lá! Deixa a mochila aí! O que que tu vai levar a mochila? Eu vou pegar meu documento! Tá aqui pô! A carteira aqui doido! Pois é! É um negócio muito nervoso! Vou precisar de passagem pra voltar? Vai! Leva aí! Eu vou acordar minha filha falando que vocês arrebentaram o portão! Moço! Moço! Vai logo! Moço! Eu tô com minha filha e meu neto aí atrás! Sua filha de quantos anos? Ela tem 23 anos! Tá! A gente fala com ela! Então fala! Fala! Falou! 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 A abençoada que chegou com uns noiados aí pra curtir comida aqui em casa! E ficou aí até hoje! Tava morando porra nenhuma! Ela invadiu! Como é que é teu nome mesmo? Entra aí! Me dê seus... Me dê seus documentos que eu a partir de agora eu sou o cautelar dela! Todos! Tudo! Celular! Tudo irmão! Isso aqui é o que? Papel! Papel é? Maconha que eu ia fumar! Pronto! Tu fumou hoje? Não! Você tá meio doido? Tô lá! É a cachaça? Essa perturbada ela tava batendo aí! Eu ia filmar e mandar pros... Até mostrar lá tu vai pegar! Tudo! Eu passo só avisar pro meu pai! Vou avisar sua irmã, é? Sua filha? Minha filha! Lá nos fundos! Como é que é o nome dela? Faz por favor! Fala pra ela não deixar essa... Tranca minha casa lá e entrega minha chave pra ela por favor! Fica de boa aí irmão! Ela entrou lá! Não! Foi só na garagem! É só na garagem! A casa é minha! Eu vou chamar ela lá! Ela entrou lá! Não sei mais nada dela lá dentro! O ar tá saindo aí? Tudo bom irmão? Seu sogro né? Seu sogro né? Como é que é o nome do seu sogro? Uhum! Uhum! Parece que teve algumas agressões aí! Ameaça com arma com a atual esposa né? A esposa né? A esposa ou a namorada dele viu? Uhum! Aí tá lá conduzido pra DP beleza? Uhum! Ele tá meio alterado! Parece que teve alguma coisa com o irmão dele né? Depois você fecha o portão lá tá? Não! Tranquilo! Nós tivemos que entrar devido ao problema de Maria da Penha tá? Nesses casos é grave aí! Aí você fecha aí encosta e depois você põe ele pra arrumar! Uhum! Beleza? Isso! Isso! Só descolou! Aí você encosta e depois... Uhum! Eu não sou um cachorro não! De tudo! De tudo! Quantos meses vocês estão juntas? Nove meses! E ele chamou a senhora de que hoje? De tudo aí! É sempre! Ela aí é testemunha! Sempre me xingando! Quando bebe né? De tudo! E eu aqui dentro cuidando dele! Aí caçou confusão com ele! Tá tão cortado de faca! Tá no hospital! Os dois brigando! Os dois brigando! Os dois brigando! Ele esfaqueou ele? Não! O cara esfaqueou né? O irmão dele e o irmão dele na rua! Pois é! Chegaram aí! Eu só assustei com ele! Gritando! Conceita! Saia aqui! O cara veio correndo atrás dele com sacão até ali! Isso é esse cara! Mota esse! Esse abençoado aí! Ele ficou acervado! Perde aí! É! 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 Quer levar as coisas dele? Deixa pro 01! Aqui ó! Isso aqui deve ser na hora que tá... Aqui ó! Aqui ó! Encaixou! Bora! Só que vai ter que subir! Aí o cara correu! Vai dar escada! Pega a escada aí Chico! E aí! É! É! Sabe que... ...e zada! Eu consegui pular. Oi de casa! Tudo bem senhora? Abre aqui para a gente conversar com a senhora. Está tudo certinho aí? Você acha? Aí está aqui né? Já não achava que estava né? Pronto! Eu não olho para ninguém. Ele é vazio? Não, meu filho ele é motorista de aplicativo e ele uma semana dorme aqui, eu estou dormindo na casa da namorada. A gente recebeu uma denúncia de tráfico de drogas aqui. Misericórdia! A senhora tem um filho jovem? Não, esse meu filho que me torna é aqui de vez em quando, ele é motorista de aplicativo e tem 42 anos. É um rapaz adulto, né? Pai de família. Teve passagem já? Não, né? É porque às vezes pode até guardar por causa de um valor, né? Para receber um valor. O policial está aí, pode deixar aberto. Ela faz né? Aí no fundo só tem a casa da senhora, não tem outras casas aqui. Aqui está aberto? Está não né? Vai! Vai! Onde é que é o quarto dele? É aí, Chico. É aí? O quarto do meu filho, ele dorme aqui. Quando ele dorme aqui. Fica uns pertinho de mim, sabe? É mesmo? E a senhora dá uns cascudos nele? Mas ele já é um rapaz já... É, um pai de família, um pai de vestido, meu filho já no quarto. Trabalhador, né? É. É só para a gente fazer nosso relatório lá mesmo. Ó, a gente olhou lá e negativo. Não, que é isso. Tem que deixar aberto, que senão vai dar... vai dar mofa aí nas cordelhas. É, porque ele me cuida, eu também me pergunto de saúde. Pois é. Já estou bem, a saúde já está debilitada desse jeito no carro. Aqui a gente já está vendo que é casa de chá para a família. Entendeu? É. Porque... A gente vai só colocar no nosso relatório lá, que a gente teve aqui... Não, não é preciso. A gente só vai olhar aqui, só para o desencarpo. A gente colocar no nosso relatório mesmo que a gente teve aqui e que não constatou nada. É. Quando você falou a idade dele ali, motorista assim, a gente já vê que... Pelo perfil já vê que é denúncia mentirosa, denúncia falsa. Que engraçado. Agora sim, pode, é como eu falei com a senhora. Às vezes também, o que que acontece? É... O pessoal que anota... Pode ser que a nota foi errada. Tem muitas outras. Como é que é a do vizinho aqui do lado? Oi? Vizinho do lado aqui. Aqui do lado? É. Aqui, né? A gente ficou na última rua ali... Como é que era o nome daquele bicho lá que a gente puseu, mano? 40 kg lá... Esqueci o nome dele. A última rua aqui da senhora é tipo antes, penúltima, né? A última lá que é a Estrada do Estréia. Esse dia a gente pegou 40 kg de maconha lá. Então a gente sabe que o tráfico aqui tá lá antes do Pinheiro. Tá, tá. E a gente precisa livrar vocês, trabalhadores honestos, desse povo. Que senão a senhora não tem... Que senão a senhora não tem... Não. Ih, ele não sabe. Nem liga pra isso. É, não. Só é... Tá na época de descansar. Não tem que ficar se preocupando com ele. Isso mesmo. Deixa pros meninos que tão mais novos. É, isso é verdade. Tá, tranquilo. Aqui é só... Ele vem só dar aquela descansada aqui mesmo. Até vem almoçar aqui. Eu vou falar pra ele o seguinte. Eu digo... Quase eu morri de vergonha hoje. Os policiais aqui fazendo uma revista aqui. Por denúncia talvez falsa, não sei. Quer dizer, eu sei que é falsa porque aqui não existe. Não, sim, com certeza. Mas aí eu fiquei morrendo de vergonha. Porque tá uma imundice mesmo. Arrum o seu quarto e foi isso que eu ensinei não, né? É, exatamente. E aí hoje ele... Tem dia que ele vem e tem dia que ele não vem. É, é. Mas ele morava aqui com a senhora antes, não? Não, ele era casado. Ah, sim. Ele era casado. Aí ele separou da mulher. Aí me pediu pra passar uns dias aqui. Aham. Em que dias são esses? Vai fazer cinco anos. Eita ferro. É. Já, já. E voltou pra mulher? Aí volta pra ela e brinca. Vem pra cá de novo. Nossa, é a cachorrada. É assim. É a cachorrada. É assim mesmo. Mas esse é adulto, né? Mas esse é adulto, eu nunca vi por aqui não. Pois é. Pode ser até do vizinho aí e aí confundir com a casa da senhora. Várias casas. Eu usei que tá cheio aí. Seu marido? Não. Não. O que não? Ele foi pegar meu e-mail e ainda agora me ligou. Ah, porque o rapaz aqui da saúde tá me dando uma bronca. Eu disse, por que o rapaz tá me dando uma bronca? Aí ele disse, porque eu esqueci o cartão do SUS. Então, não posso fazer nada. Volte, né? Falou, volte e leva de novo. É. É. Eu não sei mais. E qual o vizinho que a senhora acha que pode ser? Todos? Vou aproveitar e dar uma usada nesse banheiro aqui rapidinho. Esse daqui do lado é só festa? Hum? Esse aqui do lado é mais festa? É mais festa, tá vendo? Sem dúvida, sabe? Mas é 32 anos. Um casal de velho a gente não se mete, né? Mas aqui é idoso ou não? Não. São idosos. É idoso ou é jovem aqui? São jovens. É, né? Tem filho. Eu vejo um rapazinho, garotinho assim, muito educado, mas é uma entrevista que realmente eu não sei o meu nome das pessoas. Tá. Mas aqui eu acho que em todo canto. Não usa eu, porque eu não aprendi. Não, nem deva. Nem faça isso. Não, mas não vem tudo, né? É. Graças a Deus que a senhora não entrou nesse ramo, porque esse ramo aí só acarreta em dívida, acarreta em homicídio, em crime. Já baixa o cigarro comum, que já é doentio, né? Já. E mata, né? Eu vou morrer por isso. Não morro não. Largue. Pra você viver mais um pouco. A senhora tá nova ainda? Tá com quantos anos? 67. Tá vendo? Tá nova ainda. Tem mais uns 40 anos pela frente aí. Oh, meu Deus do céu. Se Deus quiser, né? Aí vou com quanto? Com 107? 107. Tá bom? Tá? Se Jesus não voltar, né? É, tem que voltar antes de ficar bom. Não é? Então. Bora, Chico. A gente vai patrulhar mais aqui a área, pra gente ver. Não. Não. E aí, assim, vamos fazer não. Não que a gente vai passar aqui pra vocês. Tranquilo. Em casa, tranquilo, sem som, sem pé. Lá ele não tem acesso não. É mais aqui. Se fosse ele aguardar aí também. Não é aqui não. Não. Graças a Deus. Vamos fazer nosso relatório. A gente vem aqui pra atender pela senhora, que esse espaço aqui não se confunde. A gente precisa de manjar tudo. Mas já pensou. Não interessa. É que estão vendendo as peças. Vocês não interessa, né? A gente compra tudo. Só não tem dinheiro. Compra até... Compra até... Chacra pegando fogo. Obrigado. Muito obrigada a vocês. Que Deus abençoe, viu? Tchau. Eu vou com Deus. Tchau.